Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela alcance para nós a graça de termos um coração. aberto e acolhedor à Palavra do Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente para falar com você sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, do versículo 15 até o 29, que vai falar assim para nós. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele e sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, Salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, se não perecerás. Ló disse-lhes, Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permitir que o faça, ela é pequena, e tereis a vida salva. Ele disse-lhe, Concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer, antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram aquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra, quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra, uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades, e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo, com que destruiu as cidades onde ele habitava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje essa palavra do Senhor, está em Gênesis, nesse capítulo 19, vai falar sobre a destruição dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Duas cidades onde habitava o pecado, onde habitava a desordem humana, onde habitava pessoas que não se voltaram para Deus, mas voltaram-se às costas contra Deus. Não queriam mais saber da verdade, eram pessoas que estavam ali e desagradando a Deus. E Abraão, ele fazia parte desse povo, onde naquela época ele tinha pessoas que ele tinha intercedido para Deus, Senhor, se tiver pessoas lá, salva aquelas pessoas. Até que Deus manda anjos lá naquela cidade para trazer Ló, para tirar Ló de lá, para tirar a família de Ló. O que nós aprendemos hoje com isso? Uma cidade em pecado, onde existia pessoas que ainda acreditavam no amor de Deus, que ainda tinham temor a Deus, que ainda olhavam para o Senhor. Mesmo no tempo, mesmo tempo tinham pessoas que tinham a oportunidade de se fazerem homens de Deus e não queriam. A resposta deles para Deus sempre era não. Não quero, não vou, vou andar no pecado, vou fazer do meu jeito, da minha maneira, neste mundo. E eu pergunto para mim e para você, será que hoje nós estamos vivendo tempos diferentes? A gente olhar para a palavra de Deus é o primeiro livro, Gênesis. E a gente vê a humanidade se volta contra Deus e entra no eterno pecado, achando que são deuses e que podem fazer o que querem, da maneira que querem e esquecerem de Deus. Sabe, meus irmãos? Duas coisas nós tiramos dessa leitura hoje. A primeira, nós também vivemos no mundo onde existem muitos pecadores. Nós todos somos pecadores. Mas existe também nesse mundo um Deus que quer nos tirar deste mundo do pecado. Deus quer dar vida para nós. Deus quer que eu e você escolhamos a vida e não a morte. E o pecado nos leva à morte. E a vida nos leva ao céu. A vida nos leva à vida eterna. Deus nos leva à vida eterna. Vida eterna em Deus. Porque nós dizemos sim a Deus aqui na Terra. Hoje nós temos esses dois caminhos para escolher. Deus está aí. Nos traz intercessores, nos traz pessoas para evangelizar, nos traz a sua palavra diária, nos traz tantas situações da nossa vida que é para nós voltarmos. Para nós sairmos da vida de morte e ir para a vida eterna. Salvar, encontrar-se com Deus. Sabe? Deus não nos quer numa vida que vai nos levar para o inferno. Deus não quer que eu e você tenhamos uma vida de destruição. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com Ele, uma vida que confia nos anjos que Deus nos manda todos os dias para nos tirar da morte, para nos tirar da vida de pecado, para tirar eu e você dos caminhos que não agradam ao Senhor. Quantos anjos devem ter aparecido já na sua vida? Quantas vezes você já foi chamado para sair dos seus vícios? Quantas vezes você já foi chamado para sair desse estado de pecado que você vive, de infidelidade? Quantas vezes, meus irmãos, você já foi ao encontro do Senhor? E quantas vezes nós já nos encontramos com Deus? Sentimos o amor de Deus? Mas nós fazemos sempre algo como essa mulher de Ló. Ela vira uma estátua porque ela olha para trás. e ela morre porque ela olha para trás. E nós, muitas vezes, nós não conseguimos sair do nosso pecado, do nosso estado de pecado, porque nós não conseguimos nos libertar do nosso passado. Libertar de pessoas que nos levam a isso. Libertar de situações que nos levam a pecar. Libertar de situações onde não vai fazer com que eu e você tenhamos a coragem de dar um passo a mais, de ir para frente, de fazer a vontade de Deus, de buscar a felicidade, de ir para o novo que Deus tem para nós. Sabe? Todas as vezes que alguém tem o vício do álcool, por exemplo, e a pessoa consegue sair um pouco desse, um tempo desse vício, ela volta para trás, ela tem saudade daquilo lá e ela não consegue, muitas vezes, por causa das amizades. Sabe? Nós precisamos romper com muitas coisas do passado para a gente poder viver com Deus e ir aonde Deus quer nos levar. Aqui os anjos pegaram essa família pela mão, carregaram, levaram, orientaram, e Deus quer fazer comigo e com você isso. Confia em mim, eu quero te tirar da morte, quero te tirar do pecado, e vou te dar muitas pessoas, anjos, pessoas que podem cuidar de você, para que você possa ir por uma vida nova. É isso que o Senhor quer nos chamar hoje, meus irmãos. Eu e você somos convidados a isso. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse dia. Que o Espírito Santo possa adentrar nossos corações e a gente olhar para dentro de nós e ver essa vida, que não é a vontade do Senhor. Que Deus possa, nesse dia, ter misericórdia de mim e de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Aqui. Amém.